A polícia chegou até a chácara por meio de uma denúncia anônima. A operação resgate foi realizada em parceria com a Vigilância em Saúde de Aparecida de Goiânia. No local foram encontrados 12 internos em condições de vida consideradas degradantes. Os alojamentos sem nenhum preparo para receber esses pacientes, totalmente insalubres, medicamentos sem receituário de uso, de controle especial. Foi encontrado também receituários em branco, sem preencher. Todos os dejetos dos banheiros da água que é utilizada dentro do estabelecimento é desovado dentro de uma afluente que fica no fundo da chácara. O espaço deveria servir para a desintoxicação de dependentes químicos, mas a polícia conseguiu apreender apetrechos e insumos para a produção e consumo de drogas. A gente vai ter que investigar se é o corriqueiro, quem trazia essa droga, como entrava cocaína, que era transformada em crack aqui. Nós achamos latinhas e substâncias. Além disso, a clínica não tinha registro nem alvará de funcionamento. Os internos foram transferidos e o local interditado. O celular do responsável pela clínica clandestina foi recolhido para o aprofundamento da investigação. Aqui é 24 horas dessa forma, portão aberto, olha lá para o senhor ver. Reúna os meninos todos ali e pergunta se eles querem embora, pergunta se eu bato, se a minha mulher bate. Não tem nenhuma condição de funcionar do jeito, falta de higiene, falta de... Não tem médico, não tem psiquiatra, não tem nada, não. A situação aqui, pela experiência do senhor, é uma situação irregular então de funcionamento dessa clínica. Totalmente irregular, na questão de regulamentação administrativa, não tem nenhuma condição de estar funcionando. E na questão criminal que diz respeito à polícia civil, a gente vai averiguar, mas existem indícios de maus-tratos.